A concentração, você observa no centro da camisa do Corinthians e também, o Cruzeiro tem a mesma coisa, né? O selo ali da final da Copa do Brasil. Essa camisa vai valer mais depois, né? E no Nacional do Brasil? O Mineirão não para, hein? O Mineirão chacoalha e a bola rola! Você curtindo ao vivo aqui no Sport TV em todo o Brasil. Lá pra dentro da grande área, subiu ali o Dedé na dividida. O jogador do Corinthians e o Dedé tá sangrando. Ele vai subir com o Henrique. Até aí ele cabeceira. A pintura pro Rafinha, vai marcado ali pelo Romero. Passou no meio dos dois, grande jogada, tocou na entrada. Só que foi isolado ali no canto do campo, tentou passar, passou bonito pelo Thiago Neves. E fez uma jogada linda aí pra cima do Thiago Neves. Vem a bola alta aqui pro meio da grande área, subiu, conseguiu tocar. Deitou bem ali para o Gabriel, de novo o Romero, encostou o Egídio, o Romero passou bonito, lindo lance do Romero. Ganhou o lance, tocou pra arrancada do Thiago Neves, fez o corte. Tem o Rafinha passando lá na esquerda, pode até bater, arriscou direto o Cássio! No Robinho, lá vem cruzamento na grande área, Barcos não pega o toque pra fora! Na chegada do Thiago Neves pelo meio, numa grande arrancada. Rolou bem pro outro lado, olha o Egídio, cabe até o tiro. Tomou de estopa! Que beleza, hein? Um zagueiro de cada lado, lá vem o lançamento do Jadson na segunda trave, a bola passou. O Gabriel, foi melhor ainda o Ariel Cabral. Clayson brigando lá na frente. Ih, rapaz, meteu um chapéu na Egídio ali agora, hein? Robinho rolou pro Thiago Neves, trouxe pro pé direito, bateu assim mesmo na trave! Rápido, toca ali por dentro, a bola rolada, a pancada de perna direita, a bola explode na trave do Cássio, chutaço do Thiago Neves. Na verdade, de novo o Thiago Neves, né? Olha o Clayson, pedalou, rolou pra trás, Gabriel, pode arriscar, vem a batida, a bola desviou. Apertado, ele sai mal, entrega pro Rafinha, vem brigar ali o Romero, foi pau! Mas é o Thiago quem bate, a bola vem fechada na área, o desvio, defendeu, Cássio! O Cruzeiro insiste com o Leves. A cobrança do Thiago Neves, vamos ver quem é que vai cabecear ali, é o Henrique, né? Toma a defesa aqui, Marrom. Costa, Egídio tenta buscar a linha de fundo, Romero vai com ele, ele passou, cruzou, olha a chegada do Barcos, o toque de cabeça. Boa bola pra passagem do Henrique, na grande área, ele bateu o cruzado, olha só pra Rafinha! Bola lá pro lado direito, o Robinho, cruzamento, buscando o Barcos de cabeça! Bola parada, o Thiago Neves, lá vem a bola, ali no meio da grande área, Dedé!